Fala, Nação Alvinegra! Galera, que jogo foi esse? Maracanã e Ceará batalharam no presidente Vargas, e o resultado foi um emocionante empate de 1 a 1. Vinícius Canindé abriu o placar para o Maracanã, mas o homem do momento, Ailon, saiu do banco para deixar tudo igual. Que reviravolta! Antes de falarmos mais sobre a atuação, precisamos destacar a torcida. Eles lotaram a sede e, de forma justa, protestaram contra o alto preço dos ingressos. A torcida do Ceará é sensacional, não é mesmo? Vamos ao que interessa. Ailon, que entrou e marcou o gol salvador, comentou sobre a atuação do time. Ele mencionou que precisam se impor mais, que estão se conhecendo, mas destacou a entrega de todos. Até a próxima, Nação Alvinegra!